E no plenário teve até música durante a homenagem ao percussionista Erick Quirino. Ele é um apaixonado pelo carnaval carioca, mantendo uma tradição de família. A entrega da medalha de mérito Pedro Ernesto ao músico e percussionista Erick Quirino foi uma iniciativa da vereadora Tainá de Paula. Viva a música popular preta brasileira! Viva os jovens que fazem cultura e música nesse país! Erick Quirino desfila em baterias de escola de samba há mais de 10 anos. É de uma família que faz parte da história da cidade com presença no samba e na produção do carnaval. Herdou do pai, Quirininho e do avô, mestre Quirino da Cuica, a paixão pela escola Mocidade Independente de Padre Miguel. Familiares e amigos participaram da solenidade. A gente vê um jovem como ele, que vem da Zona Oeste do Rio de Janeiro, com uma família que está totalmente inserida dentro do universo das escolas de samba. Vencendo através da arte, recebendo essa honraria, que é tão incrível e que é tão importante dentro da nossa cidade, é uma fagulha de esperança para tantos outros jovens e todas as outras crianças que moram aqui no nosso Brasil. O Erick significa muita coisa e hoje, principalmente, ele está significando a gente conseguir chegar nesses lugares, a gente conseguir essas honrarias, porque eu acho que é o que a gente precisa, eu acho que é o mínimo que a gente merece por fazer tanto pela cultura do nosso estado, principalmente. Presença cativa nas rodas de samba e integrante de projetos que movimentam o lado cultural da cidade, Erick Quirino se destaca como fundador do Samba da Volta e do Batuque Suburbano. Ele também é um dos integrantes da banda do cantor e compositor Marcelo D2. Para a gente que acompanha a trajetória dele como músico, como agitador cultural, como líder da comunidade dele, é muito importante esse reconhecimento da cidade do Rio de Janeiro. Um cara que está agitando o samba no Rio e está elevando o samba ao seu patamar mais alto. Então, acho que por isso, todas as homenagens para ele são bem-vindas. O músico e percussionista faz parte da juventude negra que vem construindo presença e legado na história do samba da cidade do Rio de Janeiro. Integrantes do Samba da Volta fizeram uma apresentação. Tem uma medalha dessa, tem uma premiação desse tamanho, para mim só corrobora tudo o que eu venho construindo. E me deixa super feliz e dá continuidade nessa caminhada. Durante a solenidade, também foram entregues moções de louvor e reconhecimento.